O RACE A chuva de meteoros e também a fireball, né? O pilar de fogo aqui é uma habilidade que tem alvo, você seleciona o seu zumbizinho ali e toca fogo nele. A bola de fogo, como vocês já devem imaginar, é uma bola de fogo, né? Ela acerta uma área e deixa essa área queimando, tá? Você pode fazer o impacto direto da bola de fogo, acertando direto no corpo do zumbizinho coitado, ou você pode acertar no pé também e fazer questão com que essa área de queimadura fique ali bem posicionada. Nós temos também a chuva de meteoros, que é uma magia diária. Vale lembrar que é interrompível, como vocês acabaram de ver, ou seja, não é tão interessante assim, a não ser que você coloque os talentos. E a staff de fogo, ela é uma arma que tem sinergia com INT, inteligência. Então, se você gosta de mana e de inteligência, você vai gostar da staff de fogo. Muito bom em termos de dano diária, muito bom pra PVP em massa, muito bom pra invasão de castelo, muito bom pra quando você reúne vários monstros numa localidade. Tirando isso, no geral, é uma arma que falta um pouquinho, né? Consome muito mana, então talvez você queira usar com uma arma de secundária, com uma manopla de gelo que recupera mana muito fácil. Talvez com a staff de cura que recupera mana muito fácil. E é basicamente dano direto o tempo inteiro. Tem pouca utilidade, tem pouco slow, tem muita queimadura, é óbvio, né? E aqui a gente mostra a animação das habilidades de piromante, tá? O lança-chamas, não precisa explicar, né? Você vai andando e vai esturricando o seu alvo. Nós temos o incinerate e nós temos também o burnout. Incinerate é uma animação em volta de você, você aplica queimadura no seu alvo. E o burnout é essa mobilidade, né? Antigamente no alfa, quem tinha mobilidade era staff de cura, isso foi removido. E também foi colocada a mobilidade na staff de fogo, porém você viu a longa animação e o quanto que ela não é tão rápida assim pra percorrer a distância, tá bom? Então a gente vê aqui, eu esqueci de passar, né? Mas o pilar de fogo dá 134% o dano da arma. A chuva de meteoros dá 34% e deixa a queimadura de 20% no chão. A fireball, pra mim, a melhor habilidade da staff de fogo, 140% o dano da arma e também 10% na queimadura do solo, além de ser uma habilidade instantânea. Você simplesmente aperta e ela sai, beleza? O lança-chamas é 34% por segundo, mais uma queimadurazinha de 3% por 6 segundos. O incinerate, 130% na explosão e deixa a queimadura. E o burnout também, você passa pelos alvos, né? Enquanto faz essa animação aqui e você deixa todo mundo queimando no caminho. Bom, aqui pra falar um pouquinho da árvore de talentos, então, do cajado de fogo, eu vou mostrar pra vocês a build que eu mais gostei pessoalmente. Essa build incluía o pilar de fogo, dando 134% do dano da arma. Se for o primeiro hit, né, no seu alvo, se ele tiver de vida cheia, você dá 40% a mais. Isso dá uns critões cabulosos. Às vezes você entra na briga, o seu alvo tem metade da vida apenas. Na sequência, nós temos o Arsons Advantage, que te dá 10% do seu mana máximo pra cada inimigo acertado pelo pilar de fogo. Ou seja, isso aqui te deixa um pouquinho mais eficiente em termos de mana, já que a gente gasta pra caramba, não é verdade? A chuva de meteoros, a gente já falou do dano aqui, 34% no primeiro hit, depois 20% nas queimaduras. Nós temos de passiva. O primeiro hit da chuva de meteoros, né, a primeira onda de dano, recupera pra cada alvo adicionado, pra cada alvo acertado, desculpa, 1% da sua mana máximo. Adds Grit, né, adiciona aqui o Grit, o Grit não deixa a sua habilidade ser cancelada, assim como eu mostrei lá, que um zumbizinho veio, te deu um tapa e me deu um stagger, né, e a minha habilidade foi toda pro saco. Então isso aqui não deixa, tanto no PvP quanto no PvE, a sua habilidade ser cancelada por Stegger. E tem aqui o julgamento de Ilios. Todos os hits depois do impacto inicial dão 25% a mais de dano da arma. Aí nós temos na sequência a bola de fogo, que dá 140% de dano, mais a queimadura no chão. Nós temos aqui falando do campo da queimadura durando 9 segundos ao invés dos 6 segundos de padrão. E na sequência, falando aqui que o hit direto da Fireball recupera 10% do seu mana máximo e reduz todos os cooldowns do cajado de fogo em 7%. Extremamente forte. Nós temos o Incinerate, 130% do dano da arma e um knockback, né, um afastamento, um empurrão pra trás a todos os inimigos em 3 metros e deixa também a queimadura. Nós temos a passiva de Scorched, que causa com que o Incinerate deixe um stack a mais de queimadura. Então, ao invés dos 3% de dano da arma durante 6 segundos, serão 6% de dano da arma durante 6 segundos. Na sequência, nós temos que restaura 20% do dano causado pelo Incinerate. Tanto a pancada inicial quanto a queimadura vão recuperar a sua vida. Muito interessante. E aqui tem o Flame Out. O Incinerate acerta duas vezes. Você dará duas pancadas iniciais de 130% dano da arma, mais duas pancadas que deixam queimadura e cada pancada que deixa queimadura, deixa dois stacks de queimadura. São quatro stacks de queimadura, ao invés de dar 3% dano da arma por segundo durante 6 segundos. Você dar 12% do dano da arma por segundo durante 6 segundos. Incrível o Incinerate. Pega em volta da pessoa, né, tem uma animaçãozinha, um pouco lento pra usar a habilidade mais facilmente, uma das habilidades mais danosas de toda a árvore do Cajado de Fogo. Nós temos aqui o Lança-Chamas. Talvez a habilidade menos interessante que nós temos da arma como um todo, né, 34% dano base da arma, mais a queimadura. Nós temos aqui um Range aumentado em 50%, né, o alcance. Nós temos também o dano base do Lança-Chamas aumentado em 25%. E nós temos o Flamethrower, que não tem cooldown. Você pode usar o Lança-Chamas à vontade. É claro que deixariam você usar o Lança-Chamas à vontade, né, afinal de contas a habilidade é uma porcaria. E nós temos o Burnout, que pode ser uma habilidade que você usa ao invés de outra. Você pode substituir, sei lá, o Pilar de Fogo, você pode substituir o Fireball. Fica a escolha. Porém, eu não gosto, primeiro, da lentidão do Cache, da lentidão da animação do Burnout. Segundo, o dano não é tão legal assim. Eu prefiro ter a Staff de Fogo, já que ela é focada em dano, deixa ela completamente com habilidade de dano. E a mobilidade eu deixo pra uma arma secundária. Vamos ver uma Rapiera, por exemplo, que é altamente móvel e que utiliza também a inteligência pra poder escalar o seu dano, beleza? O Burnout, então, te dá 129 de Weapon Damage e tem também uma queimadurinha. Aqui tem a habilidade All-In, que é uma passiva que reduz os cooldowns da sua Staff em 5% pra cada inimigo atingido pelo Burnout. E nós temos também o Burnout indo 50% mais longe. Agora, na sequência, as passivas que estão soltas aqui, né? Vale lembrar que na Staff de Fogo, os ataques pesados são mais interessantes por conta dos talentos na árvore. Então, nós temos aqui que os ataques pesados recuperam 5% do seu mana máximo. Nós temos aqui que os ataques pesados reduzem em 10% o cooldown das habilidades de Fire Staff, né? Quando acertam. Muito interessante. Nós temos aqui o Clear Mind, né? Que é, enquanto você está acima de 50% de mana, você tem 10% de Empower, ou seja, um aumento de dano. Isso aqui, provavelmente, você quer que seja ativado o tempo inteiro, o máximo possível. O Cindy, muito interessante. Sempre que você crita com a Staff de Fogo, você causa uma queimadura, dando 3% do dano da arma por 6 segundos, né? Vale lembrar que essa árvore também tem queimadura pra caramba. O Spellslinger por aqui, suas habilidades ganham 15% mais chance de causar danos críticos. Todas as suas habilidades critam 15% a mais. Isso aqui é extremamente forte, né? Tirando a sua quantidade de chance crítica de base, beleza? Nós temos aqui o Profeta do Deus do Fogo, que é, enquanto você estiver segurando uma Fire Staff, o seu dano de Critical Strike é aumentado em 20%. Nós temos também o Flare. Os ataques pesados não consomem mana, mais uma passiva pra ataques pesados, são 3 no total. E nós temos aqui o Clear Casting. Se você não receber o dano nos últimos 3 segundos, você causa 10% de dano a mais. Altamente situacional, eu não coloco essa habilidade. A Ultimate aqui é as Runas de Ilios. Quando você casta uma Spell de Fogo, você coloca uma Runa em volta do seu pé. Você deixa desenhada ali uma Runa no chão, que aumenta o seu dano de magia em 30%, caso você fique nesta Runa. Mais um motivo pra gente não usar o Burnout, já que isso te deixa andando por aí e não ficando em cima da Runa, beleza? Passivas da outra árvore, Árvore de Piromante. Tá, eu coloco aqui que enquanto você estiver segurando uma Staff de Fogo e abaixo de 50% de vida, o seu dano é aumentado em 20%. Coloco isso porque não tem nenhuma outra, então é bastante situacional. Na sequência, quando você bloqueia, você recupera 5% de mana. É interessante, mas você tem aqui do outro lado também que os ataques pesados recuperam mana. Então provavelmente você não vai ficar tão dependente de mana assim, apesar de essas habilidades realmente gastarem mana pra caramba. O Letty Bird, que é sempre que você causar dano de queimadura, você ganha 10% de Fortify. Basicamente, quem vai causar queimadura pra você é o Incinerate somente. Se você estivesse usando a árvore inteira, aí faria mais sentido, você ficaria com esse Fortify ligado praticamente o tempo inteiro. O Kindle, as queimaduras duram 20% a mais. Seria interessante, o talento é interessante caso a gente tivesse ponto. Na questão aqui, na situação em questão, nós não temos ponto pra colocar o Kindle e também só beneficiaria o Incinerate. Nós temos o Watch It Burn, que são os ataques leves que causam queimadura no inimigo. Como a gente também não vai usar tanto ataque leve, não vale a pena, a não ser que você não pegue nada dessa árvore e apenas pegue dessa aqui, aí o ataque leve começa a valer a pena. O Trial by Fire é basicamente quando você toma um dano, uma vez a cada dois minutos, ele ativa um campo de fogo em volta de você, causando 5% do dano da arma a todos os inimigos que estão em até 4 metros de distância. Pra finalizar o Combat Speed, quando você ativa uma habilidade de Staff de Fogo, você ganha 10% de Haste por 5 segundos. É bastante fraco, bastante suave esse ganho de habilidade, não gosto muito, ganho de movimentação, ganho de velocidade na verdade. E tem o Reheat, depois de 6 segundos sem ativar uma habilidade de Fire Staff, a sua regeneração de mana é aumentada em 400%. Ou seja, pra você topar o seu mana, eu acho que as habilidades e os talentos falam por si próprios e se você quer realmente facilidade e dano, dano rápido, explosão, dano em área, eu acho que provavelmente você vai querer adotar essas habilidades que eu estou indicando para vocês. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro às 9 da manhã, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok, um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus